Um tronco de guajubira, um alasca eu tirei Deu um cabo de enxada para mim eu arrumei Quatro anos sem parar com esse cabo trabalhei Eu pegando nesse cabo meu sustento eu ganhei Mas um dia sem pensar, coisa que nunca esperei Ao voltar do meu serviço quando em casa eu cheguei Tinha a perna enfraquecida, foi aí que eu lutei A perna estava doente e de cama eu fiquei O cabo de guajubira na enxada não dá mais Ele tem outro valor, não é outro tempo atrás Por causa de minha sorte, coisa que o destino faz Hoje ele é um amuleta que serve pra esse rapaz Quando eu esse verbom que minha perna sarar Esse cabo de enxada muito bem quero guardar Para ter recordação, para sempre recordar Do que a sorte traz pra gente e o destino faz passar O destino de nós dois hoje eu pego a imaginar Mas não reclamo da sorte porque assim não é Deus quem dá Ele foi árvore, foi cabo, como ele eu fui trabalhar Hoje ele é um amuleta para eu poder andar O destino de nós twinja um desigual Que pouca eрей ou Connie conquistou Existência para você que se tornasse O destino fazendo uma data sem substância Legenda Adriana Zanotto